Então gente, vou isolar essas plantas nesse canto, porque teve umas que deu ácaros Então vou combater eles primeiro, para depois eu estar colocando elas junto com as outras Eu separei esse pequeno lote, estou molhando com água primeiro Porque eu vou passar um produto que ajuda na floração Um teste, vou utilizar pela primeira vez, pela primeira vez não No passado eu já fiz até um vídeo mostrando, porém já se passou muito tempo E o adubo já foi atualizado, já é uma linha nova Aí eu vou fazer um experimento, vou testar para ver se realmente vai dar certo Como essas plantas já passaram 90 dias, mais de 100 dias Já chegou o momento de aplicar um adubo para ajudar na floração O adubo do crescimento, vocês acompanham aí no canal, que eu passei a torta da mamona Elas cresceram muito bem, inclusive engordou o cáldex, como vocês estão vendo aqui Está tudo com cáldex gordão Agora vem um adubo mais forte, que é para ajudar na floração Então vamos ver Vou ensinar um passo a passo para vocês Como adubar para suas mudinhas de rodo deserto Floreir mais rápido, floreir mais cedo Primeiro vamos molhar, como eu estou mostrando Molha bem Água da torneira normal Depois que vocês terminarem de molhar todas Vão esperar o substrato secar aproximadamente uns 5 a 10 minutos Aí vamos colocar o adubo Já vou mostrar para vocês que adubo eu vou aplicar aqui Nessas mudinhas de rodo deserto Eu vou utilizar esse carinha aqui, gente Eu comprei para ver se realmente é bom Forte flores Fala que é ideal para floração, né Então vamos ver É um NPK Está aqui, gente As medidas Eu vou utilizar uma tampinha de garrafa pet Para cada 2 litros de água Que manda colocar 3 Colher Ou 15 Bom, não entendi direito O que a medida que está pedindo Está falando em colher Eu não vou utilizar colher Vou utilizar Uma tampa de garrafa pet Que é melhor Tanto para mim Compartilhando com vocês E para vocês que estão vendo Esse vídeo Nesse exato momento Eu comprei Esse Vazinho aqui de forte flor Custou 17 reais Nem tirei o preço aqui da tampa Está até empoeirado Acho que faz tempo Que o rapaz que está vendendo Tem ele Não conseguiu vender Eu comprei Está aqui É um vaso Tem 400 gramas Olha só Então vamos ver Se esse carinha Realmente Se ele vai mostrar Algum resultado Olha só Vou utilizar Nesse loto aqui Como vocês estão vendo Nesse regador Ele tem a capacidade Para 7 litros de água Já que é 7 litros Eu vou utilizar Para cada 2 litros De água Abrei aqui Para vocês verem Desculpando Se a imagem Fica boa Olha como ele é Olha aí A tampa De garrafa pet Olha aqui Olha Vou utilizar Para cada 2 litros De água Uma tampa Dessa aqui A primeira 2 litros A segunda Equivalenta 4 litros A terceira Equivalenta 6 litros Como esse regador Tem 7 Então vou utilizar Mais Um pouquinho A tampa Meia Para Ficar a medida Certa Não pode ser cheia Se fosse 8 litros Seria a medida Ideal Como não é A tampinha Olha Mais ou menos Vamos utilizar aqui Pronto Vou completar Guardar a tampinha Aqui Que é para Me utilizar Outras vezes Fortiflor Eu acho Que não é complicado Para vocês Encontrar não Tá gente Em floricultura Em loja Que vende É Coisa para jardim Né Casa de jardinagem Não sei como Se chama Aí na cidade De vocês Tá Também no Mercado Livre Na Shopee É fácil De vocês Encontrar O Fortiflor Tá aqui Lembrando Que é um experimento Tá gente Vou utilizar Pela primeira Vez Aqui nessas mudinhas Como vocês Viam Eu já utilizei A torta da mamona Porém Não utilizei Nenhum adubo Que ajuda Na floração Vou utilizar Ele Se vai dar certo Ou não Não sei Eu vou mostrar Para vocês No futuro O que vai acontecer Né Vou misturar Aqui Ó Pegar um pedacinho De madeira De pau Para me misturar Vê que Então Vou completar Aqui Colocar mais um pouco De água Aqui Gente Completar Ele fica Um pó Na água Parecendo Ó Farinha Não sei se dá Para vocês verem Mas ele fica Um pó Na água Um pó Branco Tá vendo Ó como fica Agora é só Molhar Ó Molhar Molhar Toda a planta Ó Só vou Aplicar Essa aplicação Agora Gente Uma nova Aplicação Só vou fazer Daqui a Quarenta Ou cinquenta Dias Tá Na embalagem Manda Aplicar A cada quinze Dias Eu não vou Aplicar A cada quinze Dias Tá Se tiver Se tiver Dá certo Vai dar Certo Eu Utilizando Dessa Forma Então O vídeo A continuação Que vocês viram Retirando Daí Daí Da bancada Estava na sombra Essas plantas Ela nunca pegou Só Vai pegar agora Nesse local Que eu coloquei Olha só Não tem cobertura Olha aí Diretamente No tempo Tá gente Vai pegar Sol Pegar chuva O que vim Essas plantas Vai receber E o produto Que eu vou utilizar É esse aqui Que eu acabei De utilizar Né Ó Na verdade Ele não manda É São duas formas De Aplicar A cada quinze Dias Tá aqui Ó E a cada Trinta dias Se vocês Dê Luiz Cinquenta gramas Cinquenta gramas Por metro Ó Vixe Não quer focar Olha aí Mas Eu apliquei Uma tampa De garrafa pet Para cada Dois litros De água Só vou aplicar Uma nova aplicação Quando completar De quarenta e cinco A cinquenta dias Né De quarenta Até cinquenta dias Aí eu venho Faço Uma nova aplicação Não vou aplicar Com quinze dias E vamos ver O resultado Deixar aqui Para vocês Verem o tamanho Que elas estão Nesse exato momento E Dependendo Da evolução Logo Faça um vídeo E compartilha Aí com vocês Se deu certo Ou não Muito obrigado A cada um de vocês Fica todos com Deus E até o próximo Vídeo Lembrando Que esse Forte Flor Né Eu comprei Por dezessete reais O pessoal Sempre pergunta Aí o preço Tá gente Forte Flores Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí